Com toda raiva acumulada, transformo na disciplina Doutrina que mantém forte e atento na esquiva Agilidade de quem se prepara, se fortalece Quem nunca para, meus ancestrais cruciais Reais, Muay Thai, no jab, direto Chute, soco, cruzado, na mente estratégia Do golpe combinado, certeiro, criativo Treinamento bem concentrado, meditação é a chave Descarrega toda a atenção, ancião Relipa a mente, no tatame o foco é diferente Um passo sempre a frente, no movimento do seu oponente Atenção não pode faltar, e tô no ringue pra ganhar Mas se perder, tudo bem, vamos recuperar Amanhã é outro dia pra treinar, melhorar, melhorar, melhorar Jab, direto, chute, punho fechado Cotovelo, joelho, esquiva, soco cruzado Jab, direto, chute, punho fechado Cotovelo, joelho, esquiva, soco cruzado Subir no ringue, entrega-se o melhor Quem já viu alguém subir na vida sem suor Quem permanece de pé, quem treina e se dedica O vencedor é aquele que acredita E até o final, só guerreiro que fica Muay Thai Muay Thai Subir no ringue, entrega-se o melhor Quem já viu alguém subir na vida sem suor Quem permanece de pé, quem treina e se dedica O vencedor é aquele que acredita E até o final, só guerreiro que fica Muay Thai Muay Thai Aba sua luva e vai pra trocação Com a força de um leão Disposta a honrar, perder ou ganhar Sem medo de encarar O Muay Thai vai te ensinar Respeito e disciplina em primeiro lugar Olha fixo no oponente Preparado pra bater de frente Se vacila, apaga Nunca abre sua guarda Concentrado e bem atento A cada movimento Um cruzado é cheque E aí